Olá meus amigos, grande abraço para vocês, está no ar mais um fenômeno a vez do povo pela TV Mar Canal 25 da NET, emissora da organização Arnão de Mello, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco, hoje terça-feira, dia 28 de julho de 2015 e nesta edição do programa A Vez do Povo, você vai saber daqui a pouco, INSS realiza hoje o leilão do edifício Palmares, você vai saber informações, edifício Palmares no centro de Maceió, que foi, eu diria, sofreu com a ação de vândalos nos últimos meses e principalmente de um mês para cá está totalmente depenado, não tem absolutamente nada, só estrutura de concreto e vai ser leiloado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, moradores do bairro do Uricuri, na parte litorânea, ali próximo à Praia da Avenida, Praia de Sobral, ontem realizaram um protesto no bairro do Prado, reclamaram da cratera formada há três meses, só isso, três meses, uma cratera que eu vou mostrar uma coisa para você, já vi muita coisa aqui em Maceió, mas eu não sei como o poder público deixa a situação chegar naquele ponto ali, onde os moradores ontem classificaram como a gota d'água e realizaram um protesto na Avenida Assis, Chateaubriand. Alunos e professores da Alcizal realizam um ato para protestar contra a reforma da unidade, que se arrasta há mais de um ano. Artista plástico alagoana destaque com sua arte em muros aqui na capital. E aqui nos estúdios nós vamos receber o médico Fernando Barreiros, ele que vai falar do Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Será assunto também aqui no Fenômeno a Vez do Povo desta terça-feira, dia 28 de julho de 2015, que já está no ar. Legal, meus amigos, grande abraço para vocês mais uma vez. Está começando o Fenômeno a Vez do Povo na manhã desta terça-feira. Eu quero dizer para você que está conosco, a partir de agora você pode participar conosco também através do 3377 9097, deixar as suas mensagens, a sua participação é super importante, inclusive para poder também, nesta participação, trazer a denúncia, trazer a informação para nós que acompanhamos aqui o Fenômeno a Vez do Povo. Levar ao conhecimento da sociedade e principalmente das autoridades aquilo que você classifica como necessidade e levar também ao conhecimento público esta situação. O nosso WhatsApp também está à sua inteira disposição para que você possa interagir com a gente através do 98107 9872. O pessoal da nossa produção, nossa equipe técnica, o departamento de jornalismo já está à sua inteira disposição para que você possa trazer justamente a sua notícia, a informação e contribuir também para a melhoria aqui do programa. O Fenômeno a Vez do Povo, de forma especial, estamos aqui apresentando nesta semana, já que o Wilson Júnior continua gozando das suas merecidas férias, mas estará de volta na próxima semana e com muito brilhantismo, dando sequência, fortalecendo ainda mais essa equipe da TV Mar, que tem Vô Neymalta como o diretor de jornalismo. Não é isso? Vamos dar aqui sequência ao programa, lembrando para você que o nosso WhatsApp já está à sua disposição. A nossa querida Patrícia, competente Patrícia, está lá no nosso departamento de jornalismo. A Morena Melo, a Porlani Santos, toda a equipe pronta aí, a Laira Santa Rosa também, hoje jogando de repórter, mas também é uma competente produtora, uma competente repórter, também está fazendo esse trabalho para a nossa equipe trazer a informação da maneira precisa para você. Vamos começar o programa de hoje fazendo um balanço da violência em Maceió. Nós já trouxemos vários casos ontem a respeito da violência do fim de semana, mas de ontem para hoje a coisa também não ficou muito atrás não. Tivemos vários registros e entre eles, ontem, por exemplo, três carros foram roubados por criminosos armados. Somente no bairro do Barro Duro, na parte alta de Maceió, os crimes foram registrados em intervalo de pouco mais de uma hora. Também no Barro Duro, proprietários de uma residência tiveram vários pertences elevados por assaltantes. Dois bandidos chegaram em um veículo e invadiram o imóvel. Eles renderam os moradores, levaram televisores, um videogame, três aparelhos celulares e um relógio. Até o momento, ninguém foi preso. Ou seja, fizeram a farra no Barro Duro ontem, casas realmente muito bem arrumadas, nós já temos um conhecimento daquela região ali e que acabou sendo alvo de bandidos. ontem teve furto de veículos e essa residência que acabou tendo vários pertences levados. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua da Alegria, no centro de Maceió, na noite de ontem. As imagens já mostram aí, olha a foto de divulgação da polícia militar. Leonardo Francisco da Silva, de 20 anos, estava com 61 bombinhas de maconha, dinheiro e outros objetos usados no preparo dos entorpecentes para venda. Uma substância branca também foi encontrada e, segundo os militares, a suspeita é que seja pasta de cocaína. Um adolescente de 17 anos foi detido durante a abordagem. Além do adolescente, teve também o Leonardo Francisco da Silva, de 20 anos, esse já de maior preso. E essa quantidade já se considera em tráfico, essas trouxinhas de maconha, bombinhas de maconha, são 61 aí no total. Agora, quanto ao dinheiro, isso não dá nem para pagar uma pinga, não dá nem para pagar uma dose. Só tem ali 3, 4 notas de R$2. Bota essa imagem aí de novo, vai, vamos lá. Coloca essa imagem aí, Fábio Santos, por gentileza. Fábio Novaes, por gentileza. Essa imagem, 61 bombinhas, não é isso? E olha a quantidade de dinheiro que tem ali. Brincadeira, né? Traficante, isso daí é aquele chamado traficante, se for traficante mesmo, né? Porque uma situação dessa foi presa em flagrante com tudo isso aí, é traficante, né? É aquele chamado traficante pé de chinelo. Não é a quantidade de dinheiro dessa, com toda sinceridade. Vamos lá, vamos trazer aqui a sequência do fenômeno, uma vez, do povo na manhã desta terça-feira. O INSS manteve para as 11 horas desta terça-feira a realização do leilão do edifício Palmares, situado no centro de Maceió. O prazo para pagamento da calção, de 5% do valor do imóvel, era pré-requisito para participar do certame. Até ontem, ninguém tinha manifestado interesse na compra. Mas, segundo a assessoria de comunicação do INSS, o leilão será realizado. O imóvel chegou a ser avaliado em quase 9 milhões, para ser mais preciso, 8,9 milhões de reais. O edifício Palmares foi alvo da ação de vândalos por diversas vezes. Ferros, portas, janelas e pedaços de vidro foram retirados do local. Essas imagens, só a TV Mar, Canal 25 tem. É preciso destacar isso, imagens exclusivas do Valdemir Soares, porque nós fomos justamente à parte interior do edifício Palmares, e ele conseguiu pegar essas imagens da condição no qual o prédio se encontra. Olha aí, imagens de um dos banheiros, no andar, na cobertura. A casa de máquinas também foi filmada pelo Valdemir Soares, e essa é a condição do edifício Palmares. Hoje foi depenado, né? Depenado mesmo é uma condição triste e lamentável, porque é um patrimônio público e que vai passar por esse processo de leilão. Se não aparecer comprador, eu entrevistei semana passada um dos representantes do INSS, e ainda existe a possibilidade, apesar de remota, por causa dos custos para fazer isso, mas não está descartada a possibilidade que está sendo trabalhada da implosão do edifício Palmares. Um jovem apontado como responsável pelo estupro de uma menor de 14 anos, portadora de transtornos mentais, olha só, o cara abusar sexualmente de uma pessoa que tem transtornos mentais, né? Foi preso ontem à noite no município de Palmeira dos Índios. O crime teria acontecido em 2011. José Milton Santos da Rocha, de 23 anos, conhecido como Miltinho, foi preso em casa no bairro Jardim Brasil. Ele foi encaminhado para a 5ª delegacia, onde ficará à disposição da polícia. Esse, pelo menos, é um balanço de ontem para hoje, tá? Das informações envolvendo violência aqui em Maceió. E em todo o estado, né? No caso agora, em Palmeira dos Índios. No próximo dia 7 de agosto, o Cinearte irá promover um leilão. E aí, é claro que esse leilão, envolvendo a condição de obras de arte, o dinheiro arrecadado será utilizado para a realização de melhorias na parte acústica e de ar-condicionado do local, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público Estadual. Quem vai trazer mais informações para nós na manhã desta terça-feira é a repórter Laira Santa Rosa. Põe na tela. O Cinearte Pajussara vai realizar agora, no próximo mês de agosto, um leilão com obras de arte. O objetivo desse leilão é arrecadar dinheiro para uma reforma nos cinemas, por recomendação do Ministério Público Estadual. Quem vai contar um pouquinho para a gente sobre esse leilão é o gestor do Cinearte Pajussara, Marcos Sampaio. Marcão, qual é o intuito desse? É reformar o quê? O que vocês pretendem melhorar no cinema? Olha, nós temos um problema a resolver, que é a nossa central de ar-condicionado, ela tem uma parte dos equipamentos que fica em nosso teto. E em função do desgaste, de problemas de manutenção, ele começou a fazer um ruído muito alto, incomodando alguns vizinhos nossos de um prédio de apartamentos. Então, depois de algumas tentativas, não conseguimos resolver o problema, fechamos um acordo com o Ministério Público para que nós pudéssemos resolver esse problema. Nós fizemos o orçamento e esse valor fica acima da nossa capacidade do que a gente arrecada hoje, de patrocínios, de apoios e do que a gente vende na bilheteria. Então, buscamos o apoio do público e agora alguns artistas se uniram no sentido de doarem as suas obras para que a gente possa arrecadar recursos e realizar esse serviço. Vocês já conseguiram arrecadar quantas obras que vão ser destinadas para o leilão? Nós temos até agora 30 artistas, 30 doações, 30 obras que já estarão em exposição a partir de terça-feira, dia 28, para que as pessoas, a prestigiem a exposição, escolham aquele quadro em que ela mais gostou e façam o seu lance para que no dia 7 a gente abra os envelopes e o maior lance para o quadro vai levar o quadro e vai estar contribuindo para que a gente possa realizar esse serviço e manter em funcionamento o Centro Cultural Arte Pajussara. O leilão acontece no dia 7 de agosto. Como é que ele deve ser? A partir de que horário? Como é que as pessoas vão saber que vão conseguir comprar essa obra e ajudar o cinema? As pessoas que estão fazendo doação dos seus quadros e as pessoas que vão fazer o seu lance, elas recebem dois convites para uma pré-estreia de um filme que vamos fazer no dia 7, que é um filme sobre Calbi e Peixoto. Elas vão assistir a pré-estreia. Terminada a pré-estreia, nós vamos pegar todos os envelopes, separar por quadro, vamos abrir cada envelope e aquele envelope que tiver a maior proposta, o maior lance, leva ao quadro. As obras que estarão sendo leiloadas são o quê? São quadros, são obras de artistas locais, nacionais? O que é que o público vai encontrar nesse leilão? Em sua maioria, artistas locais, artistas que atuam em Alagoas, mas nós temos um artista de São Paulo que fez uma doação e uma alagoana que mora na Nova Zelândia que também fez a sua doação. Então, isso acabou mobilizando o meio artístico na área da arte visual, fotógrafos, pintores, enfim, escultores. Isso é muito importante porque mostra o interesse das pessoas e dos próprios artistas pela manutenção do espaço, que também é benéfico para eles. E o arte pajussara vem sendo um sinônimo de luta, o pessoal vem tentando fazer essa manutenção para que ele continue funcionando. O objetivo é que eles consigam arrecadar cerca de 15 mil reais para fazer toda essa reforma e para o cinema continuar funcionando e sendo esse ponto de encontro de quem gosta de cinema, de arte, de filmes. Com imagens de Valdemir Soares, Laira Santa Rosa para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Laira Santa Rosa. É importante esse tipo de material, até pelo que está sendo trabalhado pelas pessoas que fazem parte do Cine Arte Pajussara. É realmente um local para a valorização da cultura. Próximo dia 7 de agosto vai ter essa exposição, a série de leilões em termos de arte com a participação de vários artistas e que teve a turma que dar as mãos mesmo para poder resolver o problema. Como o Marcos disse aí, o Marcão, nosso companheiro aqui da TV Mar, que é um defensor da cultura, que precisa de um trabalho de modernização ser realizado no Cine Arte Pajussara e que precisa, lamentavelmente, não deveria ser assim, mas da participação de uma maneira direta dos artistas, que poderia estar trabalhando até no aspecto de captar recursos para poder se manter. Mas agora a prioridade é melhorar as condições de trabalho desse espaço que já está no coração dos alagoanos, mas que há muito tempo está também numa condição deplorável, esquecido pelos nossos governantes. A parte acústica, ar-condicionado, a acústica começou a prejudicar, como o Marcão disse, as empresas, as lojas, os moradores ali nas redondezas, por causa do barulho mesmo, e ninguém quer morar com o barulho do lado, e acabou tendo que passar por esse processo, onde agora, com o recurso que vai entrar, tenho certeza, no próximo dia 7 de agosto, vai passar por essa melhoria e entregar de uma maneira bem mais moderna para a sociedade alagoana e principalmente para nós, maceioenses, que acompanhamos a cultura e precisamos valorizar ainda mais essa nossa cultura. Agora em Maceió, 10 da manhã e 40 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, mas o Fenômeno, a Vez do Povo, volta daqui a pouco com mais informações. Continue conosco, voltamos já. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Melhor alimento líquido, néctar de frutas coringa Pescebo, uva, manga, goiaba, caju, laranja É bom demais, dois sabores light, uva e pesce Seis sabores tradicionais, guta e ferro e vitaminas A e C Nectar de frutas, venho pra você Nectar de frutas coringa, o melhor da fruta para a sua família Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis Conte até 10, a raiva passa, a vida fica Paz, essa é a atitude Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp O quanto a indústria é importante para o Brasil Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas A indústria química é a base de todas essas indústrias A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo Acreditar nos leva mais longe Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência E continuamos a acreditar que podemos ser melhores Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874 Estamos de volta com o fenômeno a vez do povo na manhã desta terça-feira Hoje, dia 28 de julho de 2015, 10 da manhã e 45 minutos em Maceió O Tribunal de Justiça de Alagoas condenou ontem Diogo de Melo Silva A 23 anos e 9 meses de prisão Pela morte de Rafael Sarmento Cavalcante de Gusmão Lima e Silva O crime ocorreu em junho de 2013, no bairro da Ponta Verde, em Maceió Diogo de Melo Silva foi condenado por homicídio duplamente qualificado Segundo o TJ Alagoas, Diogo efetuou diversos disparos De armas de fogo em Rafael, que não resistiu aos ferimentos e morreu O crime teria sido motivado por desavenças entre os dois Que estavam envolvidos com o tráfico de drogas O julgamento foi conduzido pelo juiz Maurício César Breda Filho O detalhe é que, muitas vezes, a luta pelo espaço, na condição do mundo das drogas Ela acaba terminando desta forma aí Quando não morrem os dois, ou pelo menos aquele que pretende chefiar por mais um período Acaba dominando, mas, consequentemente, o caminho é sempre o mesmo Entrou nas drogas, o caminho é sempre o mesmo aí Os moradores do bairro do Uricuri, no Prado, realizaram ontem mais um problema Olha, vou dizer uma coisa para você, em uma das principais avenidas Avenida Assis-Chateaubriand Quando você vai com o destino, a Praia da Avenida Para o Salgema, para deixar ali a Maceió, passando pela Ponte de Valde-Suruagir Pois bem, qual é a reivindicação e por que eles bloquearam a rua? Tudo por causa... bloquearam, na verdade, a avenida, né? Não é uma rua ali, é uma avenida super movimentada Por causa de uma cratera que se formou há três meses Eles cobram o fechamento desse buraco situado na rua Edgar de Góes Monteiro Que tem prejudicado a rotina dos moradores Quem vai trazer mais informações a respeito desse assunto é a repórter Laira Santa Rosa Vamos ver Estamos na rua Edgar de Góes Monteiro, aqui no Prado, na comunidade Uricuri Onde eles não aguentam mais uma cratera que se formou e está tomando grande parte da pista A gente vai conversar agora com alguns moradores Que vai contar pra gente desde quando está essa situação Eles contam que já acionaram a casal, a prefeitura E o problema até agora não foi resolvido A gente vai conversar agora com a dona Maria Luísa Que vai contar, dona Maria Luísa, esse problema começou quando? Minha filha dá mais de um mês, esse problema Então começou com um buraquinho pequeno e a gente ligamos pra casal Então ela veio e disse que não era dela, era da prefeitura E o buraco se abrindo E a gente novamente ligando e vendo Dizem que vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro Quando vem dizem, não, não é meu, é da prefeitura É da prefeitura, é da casal E cada vez mais está esse buraco E a gente não sabe mais a quem recorrer Então a gente está agoniado Pelo amor de Deus, venham consertar isso aqui Porque a gente quando, se é da casal Que a gente quando paga água Vem um monte, um dinheiro enorme de esgoto Então eles venham, tenham consciência E venham resolver esse problema Porque se fosse, se esse problema fosse lá na Ponta Verde Ele já esteve resolvido E a situação vai se agravando a cada dia E a comunidade não com a preocupação Até porque é um buraco enorme Pode ter risco até para as crianças Para a comunidade passar aqui de cair nesse buraco Eu gostaria que eles viessem aqui quando estivesse chovendo Porque esse aqui fica uma piscina Era bom que quando estivesse chovendo Eles viessem com o carro dele e ele mesmo caísse Para ele ver Porque há condições que a gente estamos aqui Que eles venham olhar Porque a gente somos seres humanos A gente somos humildes A gente somos pobres, mas somos gente Porque quando é na época da eleição Eles vêm aqui Só podem botar a gente no braço É ele olhar para a gente Que quando eles precisam da gente A gente vai Porque eles estão lá nos poderes Porque a gente colocou Então ele vem olhar a nossa situação A gente precisa A gente precisa que eles venham ajudar a gente Eu peço para ele que ele tenha um meio no coração Sem sensibilidade no coração Que ele seja uma pessoa honesta Venha acabar com esse buraco Porque ele não aguenta mais E a gente também vai conversar com a dona Verônica Que mora aqui em frente ao buraco E que também está sofrendo com essa situação Dona Verônica Como é que você se sente na porta da sua casa Uma cratera desse tamanho? Projudicada, né? Porque o buraco está desse jeito Ninguém age nada E com certeza vai ofender a outra vila ali Que é a Travessa da Areia Que a casa também As coisas tudo vêm cair aqui dentro E o negócio está assim A gente chamamos a reportagem para ver isso Veio a polícia Jogou bala na gente Que a gente não somos mal elemento Não somos bandido Aqui tem todo mundo jeito direito E a gente, o comandante falou lá Disse que vinha ver o rapaz olhar E deu até segunda-feira Nós vamos esperar Se não esperar A gente vai fazer de novo O nosso protesto E vocês não aguentam mais? Já chamaram o casal, a prefeitura E nada até agora foi resolvido? Nada foi resolvido Sempre um joga um para outro E não resolve nada E só sempre prejudicando Porque isso aqui é uma pista principal Que passa carro É subindo e descendo Tem carro dos moradores que moram aqui Então a gente não pode fazer nada O jeito é a gente fazer protesto Só o protesto é que a gente vai ter que Conseguir os nossos direitos Agora eu digo uma coisa assim Porque a polícia veio Uns atenderam bem a gente E os outros pegaram e jogaram bala Porque os meninos estavam gritando Quer dizer, os meninos estavam gritando Pedindo o direito da gente E eles não viram isso Eu queria que o governo visse uma coisa dessas Quer dizer, que se fosse Ponta Verde Jatilca por aí Eles estavam ajeitando Que é população rica Quer dizer, que o pobre É que passa mal Não, não pode De jeito nenhum E a rua Edgardo e Gosmonteiro Está interditada Como a gente pode ver aqui O buraco é enorme Ele ocupa praticamente toda a parte da rua Uma situação realmente crítica E a população que paga seus impostos Não está encontrando alternativa E resolveu protestar Ontem eles fizeram um ato aqui Interditaram a Avenida Cixa-Tobriã A polícia veio Houve confronto E a comunidade está bastante preocupada E desesperada Sem uma resposta Da Prefeitura e da Casal Segundo o que eu conversei com eles Fica um jogo de empurra A Prefeitura passa a responsabilidade para a Casal E a Casal a responsabilidade para a Prefeitura Através de nota A assessoria de comunicação da Casal Informou que deve vir resolver o problema Na próxima segunda-feira A gente espera que eles venham Que resolvam Porque realmente é um risco O buraco está aqui cheio de lixo A água escorrendo Uma situação realmente preocupante E que precisa ser tratada Resolvida Porque é um risco As pessoas inclusive estão com medo Que essa cratera se espalhe E atinjam as casas E como a gente pode ver A situação está bem próxima mesmo Precisando ser resolvida Daqui da rua Edgar de Góes Monteiro No bairro do Prado Na comunidade do Oricuri Laira Santa Rosa Com imagens de Valdemir Soares Para a TV Mar Canal 25 na NET Eu vou dizer uma coisa para você Sinceramente Isso é uma vergonha É uma vergonha Essa condição desse buraco aí Prefeito Rui Palmeira Presidente da Casal Doutor Clécio Falcão Vamos resolver esse problema O que é que está faltando Para resolver O buraco já impediu A passagem de veículos O que os moradores só querem É aquele direito Que vocês tanto batem no peito Principalmente na hora Em fazer Todo um trabalho de divulgação Que é o direito de ir e vir Que o cidadão precisa ter Põe essas imagens de novo Fábio Novaes aí Desse buraco Põe essas imagens de novo Por favor Isso é uma paz Eu vou dizer uma coisa para você Por que as coisas em Alagoas Principalmente aqui em Maceió Só acontecem depois Que nós estamos registrando Mostrando para a sociedade Isso é uma vergonha Olha o tamanho desse buraco Minha gente Você sabe por que Minha senhora Não sai Rapidinho o conserto disso aí É porque está Escondido É uma rua Se fosse uma principal Já teria talvez Sido resolvido rápido Um negócio E aí Hoje amanhã Como a Laira Santa Rosa Diz que a assessoria Está vindo resolver Mais três meses Quer dizer que se os moradores Não fizessem um protesto Estaria até hoje O buraco ali Trazendo esse transtorno Para os moradores Olha Eu fico muito chateado Com essa situação Porque sei O quanto esses moradores Eles pagam Se esforçam Para pagar seus impostos E se por exemplo Uma conta d'água Tiver 15 dias atrasado O pessoal vem lá Corta Sem nenhum tipo De amor Ao próximo Sem nenhum tipo De conversa Às vezes deixa Pai de família Sem água em casa Deixa as pessoas Passando necessidades Não quer saber Por causa de 15 dias E por que Quando tem um buraco Como esse Três meses Segundo o morador Três meses Isso é Com toda sinceridade Uma vergonha Respeito demais As pessoas que administram Justamente o nosso poder Mas com toda sinceridade Que fazem parte Do poder público Mas é uma vergonha Não tem argumento Que me convença Uma situação como essa Então o presidente Clécio Falcão Da Casal Que nos recebeu muito bem Vamos agilizar O trabalho dessas pessoas O que é que está faltando A Casal sempre vem tendo Uma relação muito boa Com a imprensa E num momento como esse Nós temos que bater mesmo Nós temos que cobrar Porque isso é uma vergonha Os moradores do Uricuri Precisam ter o mesmo tratamento Que os outros que moram Aqui na parte alta De Maceió Não pode ser um tratamento Diferenciado E eu espero que isso seja resolvido Porque a nossa reportagem Vai ficar atenta E nós vamos sempre buscar A informação Amanhã se tiver resolvido Não vai ser motivo De estar jogando Cofete aqui não É mais do que a obrigação Devolver para a comunidade A Prefeitura A Casal Ou quem quer que seja A condição de ir e vir Coisa que os moradores Na rua Edgar Aí lá no bairro do Uricuri Ali no Prado Próximo à Praia de Sobral Hoje já não tem Ou seja Nos últimos três meses Não tem O saber e debate Da semana de hoje Aliás O saber e debate Desta semana É que eu fico chateado Com essas coisas Sinceramente Fico chateado demais Com essas coisas Apresenta como fato social Do Enem Os benefícios da bicicleta Eu sou praticante Inclusive o professor Vai fazer daqui a pouco As suas avaliações Eu gosto de utilizar Bicicleta para trabalho E tenho sentido os reflexos Na pele mesmo No aspecto positivo Não só com esporte Como também na economia Ele vai falar a respeito Desse assunto O ponto econômico Que é muito importante O baixo custo de aquisição E manutenção Eficiência energética A bicicleta requer Um consumo muito pequeno De energia Essa pelo menos É a condição Que eu vou questionar A contribuição à saúde O motor da bicicleta É o próprio corpo E estudos mostram Que pessoas fisicamente ativas Tendem a apresentar Menos doenças Essas e outras situações Nós vamos tratar A partir de agora Com o professor Luiz André No quadro Saber e debate Tudo bem professor? Seja bem vindo mais uma vez Sei que você sempre participa Com o Wilson Júnior Para mim é um prazer Você é um grande comunicador Um artista também Na hora da aula Está sempre dando Realmente as avaliações Fazendo aquele trabalho Dinâmico De compreensão E também preparando Os nossos jovens Para o futuro Isso é muito importante Então o educador É sempre respeitado Principalmente aqui por mim Professor Luiz André Medeiros Por que o senhor vislubra Essa possibilidade de tema? Bom, inicialmente Bom dia a todos os telespectadores E Derlan Um prazer enorme Estar aqui no quadro E tê-lo nessa semana Como apresentador Bom, o fato social do Enem Ele tem relação direta Com as questões Que envolvem As discussões mundiais Nacionais Durante os últimos anos Vamos considerar Considerando que Isso é um fato Que tem sido Cada vez mais Debatido Se tornando veemente Na grande mídia É uma possibilidade Enorme de cair Mas algumas questões Trazem os fatores Que possibilitam Esse fato social A primeira grande questão É o fato de que Em 2012 Nós tivemos Um congresso nacional Aprovando uma lei A lei de mobilidade urbana Lei essa Que determina Que os transportes Não motorizados Têm prevalência Sobre os transportes Motorizados Que portanto Pedestres E bicicletas Deveriam ter prevalência Sobre transportes Motorizados Como os ônibus E os carros Individualmente falando Essa é a primeira Grande questão Mas é se lembrar também Que recentemente Nós tivemos Algumas discussões Muito fortes Na imprensa A respeito do tema Em todo esse país Nós estamos hoje Fazendo análise De implantação De vias ciclísticas Ciclovias Ou ciclofaixas Baceió Inclusive é uma delas Inclusive com Com certo estado Aliás Com certos problemas Em determinadas vias Como é o caso Das juzelagens O prefeito De São Paulo Hoje é sem dúvida Nenhuma O prefeito De maior problema A prefeitura De maior problema Na implantação Dessas situações Basta ver Que a avenida Paulista Gigantesca Ele disse Que a avenida Paulista Está sendo fechada Dia de domingo Para que as pessoas Possam usufruir Do lazer Enquanto dignidade Mesmo E aquela via Fantástica Porque você deve Saber que ela É composta Por metrô Não é isso? Você tem o metrô Para ali Poder por exemplo Se deslocar Com mais facilidade E agora Com o fechamento Aliás Não o fechamento A diminuição Da velocidade Nas chamadas Vias Das marginais Do Tietê E de Pinheiros Diminuindo a velocidade Com o objetivo Então De fazer com que O número de acidentes Seja menor E consequentemente Você flua Com mais facilidade Então esse debate É um debate Muito amplo Não tem a dúvida E aí vem a grande questão O direito de vir Que você agora De forma até consternada Se colocou A tua opinião Esse direito de ir e vir Ele é desrespeitado A todo momento Nós acabamos de ver Uma matéria E você acabou de falar Que também pratica O ciclismo E sabe que Claramente Nós somos desrespeitados Todos os dias Sempre, sempre, sempre Sempre somos desrespeitados É muito importante Abordar temas atuais Como esse Até para o desenvolvimento Dos jovens Claro Então acho que isso aí É uma boa sacada mesmo Mas professor Que possibilidade de desenvolvimento O senhor apresentaria Nesse texto E se a redação Fosse estabelecida Em cinco parágrafos Por exemplo Vamos imaginar O tema Ele fala sobre As estruturas cicloviárias O seu significado E o direito de ir e vir O direito de liberdade Que é desrespeitado A todo momento Vamos deixar claro Aquela senhora Se manifesta De uma maneira Muito contundente Muito veemente No tocante a isso Nós precisamos ainda De regras Que sejam efetivas Na aplicação Dessas regras Porque regras jurídicas Por si só O que a gente chama De direito É apenas De caráter formal Não adianta Tem que ser rápido Para resolver Não é isso Bom Para desenvolvimento De um tema como esse De proposta de desenvolvimento Nós teremos Por exemplo Possibilidades Viderlan Como a questão De se falar Do desenvolvimento sustentável Porque ela está Diretamente ligada Você também falou Desenvolvimento sustentável Tem ligação direta Com a questão Da diminuição Da queima De combustíveis fósseis Já que nós somos hoje Movidos pelo petróleo E por seus derivados Basta lembrar Que as reuniões Da ONU Viderlan Que acontecem A cada ano As chamadas Copes Nos painéis Climáticos Debatem essa questão Do aquecimento global E é óbvio Que você diminuiria Sensivelmente isso E claro que a bicicleta Só não é solução Para o problema do trânsito Vamos deixar claro Mas já seria Uma excelente alternativa Inclusive como saúde pública Então essa é a primeira Grande questão Desenvolvimento sustentável Seria uma excelente possibilidade De primeiro parágrafo Já que você falou Em cinco parágrafos É isso? O segundo por exemplo Poderíamos trazer um pouco Sobre essa própria questão Da desaceleração Do ritmo de vida Isso é muito importante Nós vivemos todo o tempo Nessa pilha diária Nessa relação diária Sem o tempo Quer dizer A humanidade Ela precisaria Buscar uma maneira De ter O respeito ao lazer O respeito A diversão Já que esses são Princípios Constitucionais Não é isso? A ONU determina Desde 1948 Na declaração universal Dos direitos do homem Dos direitos humanos Que esses fatores Deveriam ser respeitados Por todos os países Então Essa cultura narcisista Do carro Que individualmente Privilegia o carro Com toda a propaganda Que é feita em cima Não acabaria É óbvio que você não teria Isso de uma hora para outra Mas é óbvio que isso Seria algo A ser repensado Pelas pessoas Para que a gente Tivesse um pouco mais De principalmente Dignidade Na nossa relação Com o meio urbano E principalmente Um fator essencial Que é essa questão Do pertencimento Essa questão Está do espaço urbano Como um espaço democrático A gente não tem isso Pelo contrário As nossas vias São ocupadas por carros E os ciclistas Sofrem muito É quase que impossível Você conseguir Se deslocar Em qualquer parte Dessa cidade Sem receber buzinas Não é isso? Mesmo O código de trânsito Que não é novo Determinando Que os carros Devem diminuir A velocidade E respeitar aquele ciclista Sem contar Além das buzinas Com o fato Da falta de educação Mesmo De estar empurrando O ciclista É difícil As nossas vias Como um todo Ainda não são preparadas Não, não são São adequações Pouquíssimas cidades Brasília hoje Está um pouco A frente Mas vamos considerar Que Brasília Uma cidade planejada Claro Não foi planejada Para atividade ciclística Mas foi planejada Então as vias São mais largas São Paulo e Rio de Janeiro Evidentemente Por conta Da própria dimensão urbana Enquanto metrópole Mas as outras Efetivamente Estão muito atrás E é preciso então Repensar Um terceiro fator Além da questão Do crescimento sustentável Além da questão Dessa cultura narcisista Individualista Do carro E olha que a gente tem O automóvel Como um elemento Pertencente As nossas cidades As cidades foram projetadas Para os carros Essa é a grande realidade Elas foram pensadas Em cima do carro Desde o começo Do século XX Se imaginarmos Que o primeiro carro De dimensão De massa É um carro Das indústrias Ford O Ford T De 1908 O outro fator É realmente O respeito A lei de mobilidade urbana A lei de mobilidade urbana Tem suas diretrizes Seus fundamentos Ela estabelece Esse princípio Que nós acabamos de falar Que os transportes Não motorizados Deveriam ter prevalência Os modais devem ser integrados Como existem Nas cidades europeias Como a Esterdã Por exemplo As pessoas Utilizam muito O modal bicicleta Tem um bicicletário Próximo Por exemplo A uma estação De trem A um metrô Para que as pessoas Possam se deslocar Claro É evidente Nós estamos apenas Construindo uma redação Mas a própria Construção humana Não é de uma hora Para outra É preciso que as pessoas Se eduquem É preciso que as pessoas Passem por um processo De mudança de comportamento Isso não é tão simples Mas eu vejo Esses três fatores Como primordiais Para você desenvolver A sua redação Sabes que a solução É uma competência De 200 pontos As pessoas sempre falam Que parte mais difícil Da redação O que É a parte mais difícil Nesse caso da redação Claro Então o que o senhor Recomenda Para tirar essa dúvida Dos nossos telespectadores Uma condição como essa Como um todo A redação A parte da solução Como você bem falou É uma proposta Por si só De 200 pontos A redação vale mil A dica que a gente Sempre passa É que o aluno Primeiro a leitura Porque não se faz Redação sem a leitura Sem o conhecimento É que o aluno Possa estabelecer Os critérios Em bases gerais Normalmente o verbo Vem do infinitivo É o criar É o estabelecer É o definir Com o verbo No infinitivo Mas nunca deixando De estabelecer Os critérios De como fazer isso aí É claro que esse Como fazer Não podem ser propostas Inviáveis Por exemplo O Estado não pode Determinar Simplesmente agora Que os carros Saiam das ruas Para que as bicicletas Possam É óbvio que isso Não pode acontecer As propostas Tem que ser viáveis E outro detalhe Importante Essas propostas Elas precisam ser Também Explicitadas O aluno Por muitas vezes Coloca a ideia Na cabeça Mas na hora De escrever A gente tem muito isso Pelo nosso dia a dia Não coloca no papel Então além do verbo No infinitivo Estabelecer as propostas Com os agentes mobilizadores E nesse sentido Eu vejo as organizações Não governamentais Como situações De vanguarda Nesse debate Exato Como um todo no Brasil Elas estão bem mobilizadas A estabelecer os critérios Que permitam Também as particularizações Dizer como fazer Nesse sentido Eu gostaria até De lembrar que ontem O Tribunal de Justiça De São Paulo Deu uma decisão Caçando um aliminar Que determinava A proibição Das vias Ciclísticas No Estado Sem estudos prévios O Estado Ele tem a autonomia Na figura do Executivo Para proporcionar isso aí Preparamos alguns slides Com soluções Vamos ver? Vamos ver Vamos dar uma olhada Nesses slides aí Com algumas das soluções Então essas propostas Como falei Tem que ser de fato Particularizadas Essas propostas Precisam ser Estabelecidas Para que a gente possa ter O critério de dizer Como fazer especificamente Eu vou pedir o Felipe Para colocar os slides Vamos lá Felipe Vamos colocar os slides aí Do professor São quatro propostas Olha aqui Algumas delas Redução da velocidade No perímetro central Para que todos Tenham mais fluidez E segurança Para todos os constituintes Do trânsito As pessoas deveriam Obedecer ao critério De velocidade Até porque Estudos já provam Que quanto menor A velocidade O trânsito Flui com mais facilidade Em razão É óbvio Da diminuição Do número de acidentes Há uma organização Também do processo Você conhece muito bem Essa cidade Sabe bem das dificuldades Conheço A gente sabe Determinadas vias aqui As pessoas Desrespeitam o trânsito Como um todo E o número de acidentes Acabam inviabilizando Claro, claro Não é verdade? É verdade Ó Criar programa Visando a desoneração Tributária da cadeia Produtiva da bicicleta Suas partes e peças Bem como desenvolver Uma política industrial Para o setor E em todo o território nacional A bicicleta já é Um meio de transporte Mais barato Mas por que não Torná-lo mais barato? Né? Bicicleta na minha época Era um desejo De criança As pessoas todas Queriam ter uma bicicleta Hoje isso se transformou Porque as pessoas Não tem É o primeiro grito De independência De um adolescente De um jovem De uma determinada Marca de bicicleta Existente ainda hoje Que as pessoas Colocavam no bolso Do paletó Da calça do pai Não é verdade? O que mais? Tem mais duas propostas aí Vamos colocar aí As outras duas Vamos lá, Felipe Elaborar programa educativo Continuado Visando a criação De uma cultura De priorização Dos modos ativos De deslocamento E a humanização Do trânsito Trânsito no Brasil É uma coisa impressionante Nós matamos Por ano Nesse país Mais de 50 mil pessoas Eu sempre gosto De fazer essa comparação Para que as pessoas Tenham noção O Enem Adora isso Porque dá argumento De autoridade Esse critério de comparação Nós matamos No trânsito Hoje O equivalente Ao que os americanos Mataram Em toda a guerra Perderam de homens Em toda a guerra Do Vietnã Nossa E aquilo é um trauma Ainda hoje É um trauma Imagina por exemplo O senador John McCain Ainda contestado Essa semana Heroíde de guerra Do Vietnã A situação é Nós temos um grande problema Precisamos resolvê-lo Porque o número De vidas ceifadas É muito grande E o custo disso é enorme A gente sabe muito bem E olha que nós estamos aqui Apenas comentando Sobre o número De mortes Sim, claro Fora as pessoas Que são acidentadas Conceder de fato Prioridade Nas políticas públicas Relativas A mobilidade urbana Aos modos Não motorizados Ao transporte coletivo E a integração Entre eles Dessa forma Favorecendo a humanização Do espaço público E a democratização Do acesso à cidade Nota que essa daqui Praticamente já é uma solução Pronta Aqui colocando isso Dá a entender ao corretor Que o aluno Conhece a realidade Que o cerca Conhece a lei De mobilidade urbana Traz elementos Além daquela realidade proposta E certamente A sua nota de solução Se aproximaria Não, seria de 200 pontos Não tenha dúvida É, realmente É uma condição importante Professor Luiz André O quadro Saber em debate Voltará na próxima terça-feira Muito importante Essa sua participação Continuo dizendo Temas pertinentes Para o exame Nacional de ensino médio Que teve uma antecipação Foi antecipado Os alunos estão se preparando Agora com os dias 24 e 25 de outubro 24 sábado 25 de outubro Com o dia da redação Professor, um grande abraço Para você Muito obrigado Pela presença Professor Luiz André Que conversou conosco Aqui justamente ao vivo No quadro Saber em debate Aqui no fenômeno A vez do povo O Ministério Público Estadual Para a gente dar sequência Aqui ao programa Vai investigar O contrato firmado Entre o Instituto Saber Educacional E a Prefeitura de Rio Largo A contratação da entidade Que custou mais de um milhão De reais aos cofres do município Foi alvo de uma denúncia anônima Ao Ministério Público Que denunciou Que decidiu na verdade Instaurar um procedimento Investigatório preliminar A portaria que instituiu A investigação Está publicada No Diário Oficial Do Estado Desta terça-feira Agora em Maceió 11 da manhã 12 minutos O fenômeno A vez do povo Vai dar uma pausa Mas daqui a pouquinho Você vai ter Muitas informações Ainda nesta edição Voltamos já Música 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 Nectar de Frutas Coringa O melhor da fruta Para a sua família Essa é a Clara Ela é do time da defesa Ela sabe Que tem partes do corpo Que são últimas Aquelas que ficam Protegidas debaixo Da calcinha Do sutiã Ou da cueca Se qualquer pessoa Tentar tocar Ou quiser ver Suas partes íntimas Você tem o direito De dizer não Se isso acontecer Fale com alguém Em quem confia Ou diz que sim E conte tudo Para quem atender Seu corpo é só seu E de ninguém mais Defenda-se Música Música Você sabe o que ele faria Se alguém o provocasse Se xingando Ofendendo Chamando para a briga Nada Minha vida vale mais Do que qualquer briga Ou discussão No Brasil Centenas de pessoas São mortas Por motivos fúteis Conte até 10 A raiva passa A vida fica Paz Essa é a atitude Uma campanha Reduzir Isso mesmo Reduzir o consumo Comprar só o necessário E escolher produtos Com maior durabilidade O segundo R É reutilizar Ou seja Usar um produto Mais de uma vez Para outro fim Quer um exemplo? Quando acabar o doce De um pote de vidro Você pode usar a embalagem Para guardar outra sobremesa O terceiro R É reciclar Nem todo material Pode ser reciclado Mas o plástico O metal O papel E o vidro Por exemplo Podem ser separados E transformados Outra vez Para a indústria Diminuindo a extração De matéria-prima Da natureza Mas o tempo Foi passando E pesquisadores E ambientalistas Viram necessidade Da colaboração De mais dois R's O quarto R É recusar Sim Recusar produtos Fabricados Sem respeitar a natureza Ou que prejudiquem O meio ambiente E por fim O quinto R O R De repensar Precisamos sempre Refletir Sobre os nossos Hábitos De consumo E adotar Práticas sustentáveis Os 5 R São ações E práticas Para um mundo melhor Fique sabendo O quanto a indústria É importante Para o Brasil Sem a indústria Da moda A gente não teria Se encantado Com elas Sem a indústria Automobilística Não teríamos Tantos ídolos Sem a indústria Médica Muitas vidas Não teriam Sido salvas A indústria Química É a base De todas Essas indústrias A Braskem Tem orgulho De ajudar A produzir Um país Tão forte Quanto o seu povo Braskem Estratégica para o Brasil Inovadora para o mundo Acreditar Acreditar nos leva mais longe Esse ano a Santa Casa Reafirmou o nível 3 De acreditação com excelência E continuamos a acreditar Que podemos ser melhores Doutor Arthur Gomes Neto Diretor técnico médico CRMAL 2503 RQ1874 Legal estamos de volta Aqui com o fenômeno A vez do povo 11 da manhã E 15 minutos Em Maceió Vamos dar sequência Ao programa Trazendo mais informação Olha E um acidente registrado Na tarde de ontem Deixou 3 pessoas mortas No povoado Folha Miúda Na zona rural Do município de Caíbas No Agreste de Alagoas Era nas proximidades De Arapiraca Essas imagens aí Foto do Everton Luiz Do diário de Arapiraca A colisão frontal Envolveu um veículo Modelo Fiorino De placa MEH 9702 Da Bahia E um Fiat Uno De placa OHG 1290 De Alagoas Os dois ocupantes Da Fiorino E o condutor Do outro carro Morreram no local Antes mesmo De receber Atendimento médico O acidente Aconteceu Nas proximidades Do presídio Do Agreste Os ocupantes Da Fiorino Identificados Apenas como Cipriano De 65 anos E Jefferson De 25 anos Seguiam de Piranhas Com destino Ao município De Messias Quando se envolveram No acidente Os corpos Foram recolhidos Ao IML De Arapiraca A situação realmente triste Mais um acidente Mais vítimas Do trânsito Que acaba Cada dia que passa Ganhando mais destaque Aqui no fenômeno A vez do povo E lamentável Por ser Na região do Agreste Todos nós sabemos Ali Que é uma condição Também de risco Aquelas avenidas Que tem por ali Aquelas rodovias Que acabam ligando Principalmente ali As proximidades De Arapiraca Jovens entre 18 E 23 anos São maiores condutores Sem carteira De motorista São os maiores condutores Sem a carteira De motorista A CNH Números que o Detran Explica E tenta Uma solução Veja mais detalhes Na coluna No ponto Com Odilon Rios Números do Detran Mostram que entre 25 mil E 30 mil Motoristas Sem habilitação Dirigem Alagoas De maneira ilegal Quem são eles? A maioria tem Entre 18 E 23 anos Foi reprovado Duas ou três vezes Nos testes Do Detran E uma parte Não conseguiu Passar na baliza Estacionar o próprio carro Qual o problema? Para o Detran Nervosismo e demora Na marcação Dos testes De direção A proposta Do presidente Antônio Carlos Gouveia É reduzido Os atuais 45 dias Para no máximo 20 Mas terá de aumentar O quadro De funcionários O Detran Não pode fazer Concurso público Apesar de ser Uma das poucas Estatais Que registram Lucro Ou saldo Positivo Nas contas A 300 funcionários No departamento Seria necessário O dobro Previsão de concurso Somando que vem No segundo semestre Até lá Estuda-se lançar A carteira social De motorista Mais barata Ou com custo zero Uma ideia Que promete Melhorar A popularidade Do governo E simplificar O acesso A carteira Que é Instrumento De trabalho Obrigado Odilon Rios Pela sua participação E você volta Claro No decorrer Da programação Aqui da TV Mar Canal 25 Da nova TV Mar Com mais análise A respeito dos assuntos De interesse E claro A sua opinião A maneira como você observa As coisas relacionadas A nossa cidade Vamos dar sequência Aqui ao Fenômeno A vez do povo Trazendo mais uma matéria Alunos e professores Da Uncisal Realizaram Ato para protestar Contra a reforma Da unidade Que já se arrasta Há um bom tempo Há mais de um ano Por exemplo A repórter Lária Santa Rosa Esteve por lá E foi conferir Tudo de perto Para trazer para você Telespectador da TV Mar Vamos ver A demora Nas obras Na Uncisal Estão deixando Os alunos Bastante satisfeitos Na manhã de hoje Eles resolveram Fazer uma mobilização Para pedir mais Transparência Da reitoria Em relação A questão das obras Que já se estendem Há mais de um ano E segundo os estudantes Essas obras Ainda não tem prazos Para acabar A previsão é setembro Mas pelo que eles podem ver Aqui no campus Ela deve se estender ainda mais Quem vai contar um pouquinho Para a gente sobre esse ato É o estudante de medicina Ramel Amorim Ramel Vocês estão bastante cansados Já dessa demora E dessa falta de resposta Da reitoria É isso, exatamente Nós estamos aqui hoje Tentando fazer uma mobilização Então reunimos estudantes De todos os cursos Todos os bacharelados Paralisando de fato As nossas atividades Para protestar Porque a gente não aguenta mais Não é só a situação Por exemplo Das obras que estão atrasadas Mas toda a repercussão Que a reforma tem causado a gente Como a questão de transporte A questão de alimentação E muitas outras questões Também que envolvem No campo do estudante E fazem com que a gente Não consiga Ter aulas de qualidade De fato Uma formação de qualidade Como é o objetivo da Uncisão Vocês estão estudando aonde Nesse momento? Onde é que vocês estão tendo aula? Nós estamos divididos Em várias unidades A gente tem aula Um pouco aula aqui Mesmo nessas condições Como vocês estão vendo aqui Mas a gente tem aula também No Liceu Alagoano Que é o Neal No antigo Liceu A gente tem aula também No Floriano Peixoto E a gente tem aula na Unifal Então estamos divididos Em vários outros locais Só que a grande maioria Desses locais Não tem estrutura Para nos comportar Inclusive Dentro das salas de aula A iluminação é péssima A gente, por exemplo No Liceu Viu uma situação Com vários gatos E é mais ou menos A nossa situação Que estamos hoje De fato Protestando contra Essas questões E vocês dividem espaço Com outros alunos Então assim Enquanto vocês estão Numa sala de aula Crianças e adolescentes Estão brincando Num pátio Na hora do intervalo E isso acaba atrapalhando E afetando diretamente A qualidade do ensino É, exatamente A reforma É um dos nossos Grandes problemas Como você pode ver E tipo A nossa formação Ela tem sido dificultada Por conta disso Mas também existem Uma série de outras questões Que a gente também Está protestando hoje Dentro desse campo Por exemplo A questão da assistência Estudantil Porque as bolsas permanências Da gente não está previsto Dentro do orçamento do Estado Então a gente está tentando Fazer uma mobilização Junto nesse sentido E uma série de outras demandas Específicas internas Inclusive a nomeação Do concurso público Que ainda não foi feito Que ainda não chegou De fato a ser concluído Pelo governador do Estado E que nós estamos Atrasados por causa disso Então existe uma série De pautas Uma série de coisas Que nós estamos reivindicando E fazendo esse chamado A população alagoana Porque nós estamos formando Os nossos futuros profissionais Numa qualidade Como vocês estão vendo Nós queremos reagir Dar uma resposta nisso E falar que é um sisal sim Tem participação Na comunidade alagoana Tem participação de fato Dentro das nossas proximidades E a gente quer mudar Essa conjuntura Formar melhor os profissionais Para melhor atender a população Com esse ato Vocês pretendem o que? Uma reunião com o reitor? O que é que vocês esperam Após essa mobilização? Nós esperamos respostas Hoje a nossa mobilização É por respostas Então as nossas reivindicações Nós queremos dialogar Com a reitoria Que a reitoria desça Para falar com a gente Mas também a gente quer Fazer um chamado ao governo Tentar fazer um chamado ao governo Para que olhe mais atentamente Para a nossa universidade Porque nós não temos Verbo específico Para muita coisa E assistência estudantil É uma delas Então nós precisamos De fato dialogar E dizer que sim A educação pública superior Tem que ser uma prioridade E os estudantes Devem permanecer aqui Durante toda a manhã Nesse ato Em busca de respostas Como eles mesmos falam Eles dizem que E nos cartazes que estão aqui Eles falam de acessibilidade De reforma na biblioteca Tudo pedindo Para que as melhorias Aqui para um sisal Com imagens de Valdemir Soares Laira Santa Rosa Para a TV Mar Canal 25 na NET Obrigado Laira Santa Rosa Pela sua participação Acompanhando Claro mais um protesto Aqui em Maceió Na manhã Desta terça-feira A Organização Mundial De Saúde Institui a data De 28 de julho Como o dia mundial Da luta Contra as hepatites virais Desde então O Ministério da Saúde Vem cumprindo Uma série de metas E ações integradas De prevenção e controle Nos níveis de gestão Do sistema único Para o enfrentamento Desculpa Das hepatites virais No Brasil Nós temos o prazer De receber aqui nos estúdios O médico Doutor Fernando Barreiros Que vai falar um pouco Dessas ações E quais as novidades Para combater a hepatite Doutor seja bem-vindo Aqui aos nossos estúdios Prazer em recebê-lo Aqui nos estúdios Prazer é nosso O que são as hepatites virais E quais as medidas Para evitar a transmissão Doutor Isso As hepatites São infecções causadas Por vírus E esses vírus Que nós vamos conversar agora São aqueles que tem Preferência pelo fígado Então basicamente Para ser didático A gente vai falar Sobre o vírus A O B E o C Sabendo que existe ainda O vírus D E o vírus E E existem ainda Outros vírus Que podem causar Hepatite Durante Curto período Do tempo 15 dias 20 dias Por exemplo Como citomegalovírus Até a própria dengue Causa um hepatite Durante alguns dias Mas E existem outras Causas de hepatite Hepatite alcoólica Hepatite tóxica Medicamentosa Por drogas Mas vamos falar então Das hepatites virais Que é a data Que você hoje falou Exato É o dia de combate É um dia de luta Contra as hepatites virais E nesse dia de luta Que foi instituído Pela Organização Mundial de Saúde Foi uma sugestão Inclusive do Brasil Para que O dia 28 Fosse Eleito Como o dia De luta A nível mundial Muitas medidas Estão sendo tomadas Ao longo desses últimos anos O fato mais importante No meu modo de entender Foi que na década de 80 Se começou a fazer A vacinação Contra a hepatite B Hepatite B É uma hepatite Que é muito Frequente Não é No Na Ásia No leste da Ásia E também Na África E também Aqui no Brasil Nós já tivemos Um número considerável De pessoas Portadoras De um vírus B Ainda no norte Do país Nós vamos encontrar Uma alta incidência De vírus B E nós Então já sabemos Que temos uma vacina Contra a hepatite B Isso aí já é uma coisa Que nos tranquiliza Não é Claro Porque a vacina Já é feita Na maternidade Ao nascer A criança já toma Essa vacina Deve tomar A segunda dose Após um mês E a terceira dose Após seis meses Esse é o esquema Tradicional Para se evitar A hepatite B Você vacinando Contra a hepatite B Você então Já previne O aparecimento De cirrose Já previne O aparecimento De câncer de fígado Somente com a vacina Importante Importante E também previne Para aqueles Telespectadores Que nos assistem E que conhecem Um pouco mais Desse tema O surgimento Da hepatite D D de dado Quem está vacinado Contra a hepatite B Não pega a hepatite D Quer dizer que dá Realmente essa Abrangeça Dá Justa Dá uma cobertura Porque a hepatite D Ela precisa do vírus B Para poder se manifestar Se a pessoa Já está livre Do vírus B Então não vai ter a D A hepatite A É uma hepatite Que é a mais frequente Talvez você já tenha tido Eu mesmo já tive E não sabia Eu não lembro Doutor Pois é O senhor já teve E não sabia Justo Porque somente 30% das pessoas Que tem a hepatite A É que ficam Com os olhos amarelos Aquela icterícia É aquele quadro Característico Icterícia A urina escura Às vezes as fezes claras Entendi Isso aí é o quadro típico Característico Mas nem sempre é assim Em 70% dos casos A pessoa tem Como se fosse Uma virose qualquer Um mal-estar gástrico Como se fosse Até uma gripe Passa alguns dias assim E como a hepatite A Graças a Deus Ela se resolve Na sua imensa maioria De uma forma Tranquila Sem problemas Então a pessoa Tem aquilo ali E nem sabe que teve Depois É se algum médico Pedir É que vai descobrir Que ele já tem Um marcador Ou seja Tem um anticorpo Da hepatite A Mas hoje Com medidas de saneamento Com medidas de tratamento Da água De esgoto A tendência É que nós Nos afastemos Cada vez mais Da hepatite A Porque na Escandinávia Não existe Hepatite A Há um século Quer dizer Como nós estamos Ainda atrasados Não é doutor? Como estamos atrasados A hepatite A Portanto Está relacionada A água contaminada A esgoto A alimento contaminado Até uma simples mosca Que por acaso Esteja nas suas patas Com o vírus A Pode contaminar Um alimento Ao pousar E obviamente Você vai ingerir Se você não tem O anticorpo Você vai Se contaminar Com esse vírus Agora O vírus Que eu gostaria De dar uma ênfase Maior É o vírus C Por quê? Porque esse vírus Ele é silencioso As pessoas Acima de 40 anos Obrigatoriamente Precisam fazer um teste Esse teste Hoje É ofertado Na rede pública É o teste rápido Aquele que fura o dedo Como se fosse fazer Uma glicose Um teste de glicose Mesma coisa Você faz isso aí Rapidinho Com 5 minutos A pessoa diz Se a pessoa tem ou não O vírus de hepatite C E daí Ele é encaminhado Para o serviço De maior porte Nós temos aqui O hospital Elvio Alto Nós temos aqui O PAN Salgadinho Nós temos aqui O hospital Universitário Da UFAL Isso para falar Somente Dos serviços públicos Existe também Os médicos Credenciados De convênios Que atendem Os gastroenterologistas Hepatologistas Infectologistas Que são os especialistas Nessa área Doutor Eu acredito que É importante Uma participação Como essa Para levar o conhecimento Da sociedade Já que tem muitas pessoas E eu acredito Vou estender essa pergunta Para o senhor mesmo Nossa população Está muito desinformada A respeito de hepatite Nessa classificação Que o senhor citou Todo mundo acha Que hepatite é uma coisa só Mas tem essa classificação Hoje o senhor Classificou aqui Que 30% Da população Talvez Só tenha conhecimento Que teve hepatite A Do tipo A Então Isso De uma maneira mais ampla A nossa população Está bem desinformada A respeito do que é A hepatite Hoje na sua opinião Acredito Você foi feliz Na sua colocação As pessoas ainda fazem Uma mistura grande Sobre a questão Das hepatites virais Sabendo que A hepatite A Ela atinge Principalmente Até os 15 anos De idade São justamente Aquelas faixas Etárias Da primeira infância Da segunda infância Da adolescência Esse é o período Da hepatite A E a prevenção É basicamente A questão do saneamento Da água tratada Apesar de que Hoje já existe Vacina Ofertada Gratuitamente Na rede pública Para a hepatite A Para menores De 2 anos Certo Poderia também Falar um pouco mais A respeito Da hepatite B A hepatite B Ela precisa Ser colocada Como aquela Hepatite De maior importância Principalmente Para os jovens Por que digo isso? Porque a hepatite B É uma doença Sexualmente transmissível Olha aí Uma coisa que eu não sabia Também Pois é A hepatite B Ela é transmitida Através de líquidos Através do esperma Através da secreção vaginal Ou seja Quer dizer que o portador Da hepatite B Ele pode ser um transmissor Sem dúvida Sem dúvida Pode ser não Ele é um transmissor E o vírus da hepatite B É um vírus muito resistente É um vírus que aguenta Dias e dias Mesmo ao relento Ao ar livre Ao contrário do vírus Do HIV Sim Que é um vírus fraco Da hepatite B Não Ele demora vários dias Para ser eliminado Então é necessário Que a juventude Principalmente Esteja muito atenta Aos pais e mães De família Que agora nos assistem Vacinem seus filhos Vocês estão fazendo aí Um ato De proteção Para o resto da vida Porque a pessoa Quando vacina Ele está protegido Para o resto da vida Para aquelas pessoas Que hoje São portadoras Do vírus B Porque em 5 a 10% Dos casos Se a pessoa Pegou ele Na fase adulta Ela vai cronificar Então O que é que nós Temos que fazer Tratar essas pessoas E existe tratamento Existe medicamento Também gratuito Para essa hepatite E ainda Gostaria de enfatizar Que a hepatite B Tem uma semelhança Com a hepatite C Na relação Da transmissão Certo Por via De alicates Por via De equipamentos De manicure De pedicure Se não tiver higiene Então Se não tiver higiene Então eu acredito Que esse é o ponto importante A higiene É higiene Uma pergunta A respeito até mesmo Dessa condição De contaminação Doutor Fernando A respeito De as populações Quais são as populações Mais vulneráveis A contrair Uma dessas classificações Da hepatite Que o senhor citou Criança Hepatite A Certo Hepatite B Jovens Porque estão se iniciando Sexualmente Sim Na maioria das vezes Sem Uma educação sexual Adequada Hoje só se fala De camisinha Use camisinha E faça tudo Não é assim Não é assim É verdade Entendeu? A camisinha Ela pode ser Também Ultrapassada Pelo vírus Da hepatite B Nossa O vírus da hepatite B Ele é muito pequeno Menor do que 42 nanômetros É um tamanho É um tamanho até difícil É microscópico Não tem nem como comparar Fazer comparativos Justamente E além do mais Como eu falei Ele pode ser transmitido Por secreções Não é? Então se a pessoa Está com um problema De algum ferimento Gengival Alguma coisa Até um beijo Pode contaminar Outra pessoa E aí você já ouvi falar Do risco de contaminação Através do beijo Justamente Existe Apesar de que Aquela virose do beijo Muito conhecida É a mononucleose Já é uma outra virose Que também tem vacina Mas como você me perguntou Essa pergunta Muito apropriada Qual a população Alvo A população de risco Então para a hepatite B Jovens Tem que ter sua carteirinha Eu tenho uma colega médica Ela diz assim Olha Quando o menino chega Para namorar com a minha filha Eu peço logo Para ver a carteira Para ver se ele está vacinado Perfeito Perfeito Mas é estranha a atitude Mas é medida de segurança Não é doutor? É uma medida de segurança É verdade E ainda A hepatite B Ela também Ela tem uma incidência Mais aumentada Em alguns locais Por exemplo Em presídios Em locais Onde menores Estão ali pagando Suas penas Não é? Onde também Há uma incidência maior Em profissionais Do sexo Não é? Em homens Que fazem sexo Com outros homens Entendeu? Ainda São Vamos dizer assim Nichos Não é? Da população Que tem um risco Maior De que outro Não é? De forma que A vacinação É indispensável E o teste rápido Também existe Para a hepatite B É uma coisa Que eu também gostaria De deixar claro aqui Como é que funciona Doutor? Também Esse teste De furar a ponta do dedo Sai uma gotinha do sangue E é feito o teste rápido Aqui no pan salgadinho No bloco I Entendeu? Quem quiser Pode fazer Seu teste Lá ele faz teste Do HIV Faz teste Do HBV Que é da hepatite B Do HCV Que é o vírus C E também de sífilis Essas doenças Elas tem Muita coisa em comum Porque De alguma forma Tem esse risco Da questão Sexual Da transmissão sexual Com relação A hepatite C Aí a gente Vai fazer um parênteses Porque Ontem Inclusive O ministério Anunciou Novas drogas Para o tratamento De hepatite C Ao longo desses últimos Dá mais eficácia Doutor Pelo que ele anunciou Mais eficácia Mais eficácia E menos efeitos colaterais Certo Porque nós Antes tínhamos drogas Que não eram tão ativas Que não eram tão eficazes Você conseguia No máximo 45 50% De eficácia Para o tratamento E durante um ano E era um tratamento Parecia uma quimioterapia As pessoas emagreciam muito Ficavam com muita anemia Perdiam o cabelo Ficavam Era uma agressão direta Ao corpo É verdade Hoje Essas drogas Que nós já dispomos Em alguns países Como os Estados Unidos Na Europa O Japão Essas drogas Já estão chegando Aqui no Brasil E o governo Ontem Ele já declarou Que vai Ofertar Serão entregues Aos Estados E serão distribuídos Naquela farmácia Ali na Rua Goiás Conhecida como Farmex Não é? Não sei se você já ouvi falar Já ouvi falar Já sim Hoje o termo apropriado Seria CAF Ou CEAF O componente especializado Farmacêutico É a CAF Esses medicamentos São caríssimos Eles geralmente Estão aí na faixa Atualmente De 30, 40 mil reais Por pessoa Nossa E serão Então comprados Pelo Ministério da Saúde Já está decidido E quem é a população alvo? A população alvo É basicamente Pessoas Que tomaram Injeções Fizeram transfusão De sangue Transfusão De hemoderivados Plasma Ou albumina No passado Principalmente Porque o vírus C Ele é um vírus novo Ele foi descoberto Na década de 90 Certo Então Nós só passamos A conhecer esse vírus Melhor Depois de 93 Quando passaram A ser ofertados Na rede pública E também Em laboratórios particulares Os marcadores Para esse vírus Antes Quem tomava sangue Não sabia Se esse sangue Era ou não Contaminado Pelo vírus C Então Quem tomou sangue Antes de 93 Obrigatoriamente Tem que fazer Marcador viral Não tem como Se ter um controle Na época Não era Doutor Que era de Aço inoxidável Não era Ainda Descartável Era reaproveitável E no máximo Se colocava Essas agulhas Essas seringas Em água quente A 100 graus Mas o vírus Da hepatite C Só morre Aos 160 graus Então Ou seja Não matava Só dava um banho quente Nele Só dava uma olhadinha Mas eu vou dizer uma coisa Para o senhor Doutor É até um assunto interessante Que o senhor está trazendo Porque muitas vezes As pessoas podem ter contraído Isso lá atrás Como não se conhecia O vírus na época E hoje pode ter justamente Algum resíduo Alguma coisa Sem dúvida alguma Então muita gente Diz Mas meu pai Está com cirrose Ele nunca bebeu Eu já ouvi muitas vezes Isso doutor Muitas vezes Não pode ser uma das razões É o vírus C É a maior causadora De cirrose E de câncer de fígado De forma araújo Porque hoje em dia Nós não podemos Deixar Um cidadão Que No passado Já tomou sangue Tomou Injeções Naquela época Tomava-se injeção De glucomergan Tiaminose Era Glicose Com vitamina C Antes de uma partida De futebol Antes de uma partida De basquetebol Se aplicava Numa farmácia A farmácia Às vezes Não fazia A esterilização Que a esterilização Ela só é completa Se for Numa autoclave Com temperaturas Acima de 160 graus Mas antigamente Não se conhecia Não se preocupava Nem se conhecia Nós temos mais ou menos Aqui O dado geral Da OMS É que nós tenhamos Cerca de 1,5 a 2% Da população Brasileira Portadora do vírus C Agora aqui Doutor Em Alagoas Aqui em Alagoas No caso específico Como está o tratamento Dessas pessoas Porque eu imagino o seguinte O senhor falou que O ministério está enviando Os medicamentos E que custa Em torno de 40 mil reais Por pessoa Isso Mas Eu particularmente Acho que deveria ter Uma campanha Mais de informação Uma campanha educativa Para fazer as pessoas Ganhar esse conhecimento Sim E claro Até desafogar Profissionais como o senhor Que eu tenho certeza Que muitas vezes Quando vai receber um paciente Dá uma verdadeira aula Como essa entrevista Que nós estamos aqui Para poder dar um conhecimento Aquele paciente ali Isso Você acha que falta isso aí também Um trabalho mais educativo Do governo? Sem dúvida Falta E nesse Nesse Aspecto A gente conta muito Com vocês Da mídia Da imprensa E Geralmente Vocês são muito Favoráveis A divulgação Desses dados Todos E Sem dúvida É necessário Também Que nas escolas Até no ensino médio Os professores de ciência Já passem Para os seus alunos A necessidade Da caderneta De vacinação Porque nós temos Hoje vacinação Contra quase todos Os vírus Não é? Verdade Quase Infelizmente Não existe vacina Para a hepatite C A mesma coisa Da HIV Não existe ainda Mas Com relação a essa Pergunta Efetiva Que você me fez Há pouco Sobre Se nós estamos De alguma forma Fora do compasso Entre o conhecimento Da população Sobre o risco Que ela corre Eu concordo Com você É necessário Que a população Se informe mais Ou seja É necessário Que a categoria Médica O pessoal Da área De saúde Como um todo Farmacêuticos Enfermeiros Odontólogos Todos Possam repassar Para seus alunos Para seus familiares Para os seus contatos A importância De se fazer Um teste De todas as hepatites Mas da hepatite C Fundamentalmente Porque é aquela Que evolui Mais rapidamente Para a cirrose E para o câncer De fígado Que acaba Consequentemente Se não for tratado Ponderando muito O sistema público Tirando a questão Da tragédia pessoal Da pessoa E da família Verdade Um transplante De fígado Hoje custa Mais de 100 mil reais E é difícil De se conseguir Um fígado Aqui em Alagoas Não se faz Transplante de fígado Era essa a pergunta Que eu ia encaixar Para o senhor Como é que tem sido O tratamento Aqui em Alagoas O tratamento É fora domicílio Nós temos que encaminhar Esse paciente A secretaria Também banca Essa questão Do deslocamento Do paciente Para outro estado Normalmente A gente encaminha Aqui para Recife Ou para Fortaleza Ou para São Paulo Ou para Salvador Centros maiores Que fazem o transplante Nós estamos Ultimamente Nos batendo aqui Para ver se nós Pelo menos Pelo menos Conseguimos A captação De órgãos Porque Você sabe Que infelizmente Há uma Grande mortalidade Aqui por acidente De trânsito De moto E muitas vezes Os jovens Perdem a vida E o HGE Atende muito Desses jovens Que tem morte cerebral E precisa Esse órgão Ser doado E não é feita A captação Aqui em Alagoas É importante Esse tipo de assunto Que o doutor Fernando Barreiros Está discutindo Aqui conosco Porque Aquele trabalho Que foi feito Até no processo De doação De órgãos Também Acabou gerando Muita coisa Boa Também No processo É claro Que tem a dor Da perda Mas o fato De estar ajudando Ao próximo Doutor A respeito Dos sintomas Eu queria que você falasse De uma maneira Mais específica Dos sintomas Para as pessoas Que tem A gente Claro Bater esse papo Aqui Muito importante A respeito De identificação Quais os sintomas Que é que você poderia Dar como informação Uma alerta Ou apoio Para a sociedade Aproveitando a nossa audiência Pois não O sintoma Na hepatite A Como eu lhe falei Cerca de 30% Das pessoas A doença Está na cara Como disse Porque fica logo Com os olhos amarelos É verdade A urina escura Agora 70% Ainda Não Apresenta Esses sintomas Apresenta Sintomas vagos Então Tem que ter Um pediatra experiente Um infectologista Uma pessoa Que peça No rol Dos exames Peça um exame De transaminase TGO TGP Daí ele vai ver Que a transaminase Está em mil Mil e duzentos Se o normal É 30 40 Se está com mil Está com o fígado Inflamado E muito E muito Ali ele vai descobrir Vai diagnosticar Que a pessoa está Numa fase Aguda Da hepatite Isso também Ocorre na hepatite B E ocorre menos Na hepatite C Como eu lhe falei A hepatite C É a mais silenciosa Que tem Quando a pessoa Na maioria das vezes Vem apresentar Sintomas Quando ela é portadora Da hepatite C É porque Já está Numa fase Muito avançada Então se ele chega No consultório Ou no ambulatório Com os olhos amarelos De icterícia Isso já é uma cirrose Então isso já é uma cirrose Se ele chega lá Com os pés inchados Não é? É demaciados Se ele chega Com aquela barriga d'água Que você já deve ter ouvido falar Acite Antigamente chamava hidropesia Se ele chega Com um peito grande Não é? Se a ginecomastia Isso aí já é Uma fase adiantada Um sintoma Um sinal Adiantado De uma doença hepática Nesse caso aí Ele já vai precisar De transplante Por isso Que mais uma vez A gente tem que se bater Na prevenção Ou no diagnóstico precoce Então de vez em quando Existem campanhas Para teste rápido Porém Eu aviso A população Que nos assiste Que todo dia Existe teste rápido Nos postos de saúde Não é somente Nas campanhas não O pessoal se acostumou Com a campanha Da poliomielite Espera muito Aquela questão Da campanha Para ir Justo Mas todo dia Tem vacina De poliomielite A mesma coisa Todo dia Tem teste rápido Para hepatite B Hepatite C Se tiver faltando Ele vai dizer Volte tal dia Mas sempre tem Disponibilidade Nos postos Então as pessoas Que nos assistem Se dirijam Os postos Quem ainda não tem Segurança Quem ainda tem Alguma dúvida Se é portador Ou não Do vírus B Ou do vírus C Se dirija Ao Pan Salgadinho Ao hospital universitário Ao hospital Elvio Alto Em Arapiraca Também No serviço público Já há disponibilidade Alguns outros municípios Já estão disponibilizando Junto com o teste de cifre Junto com o teste de HIV Então faz E faz um check up Como se diz E vê que está tudo tranquilo E bola para frente Saúde Que é o que importa Doutor Fernando Muito obrigado pela sua presença Foi uma alegria Para mim foi um prazer receber Poderia passar horas Conversando sobre hepatite Desses aspectos importantes Para levar o conhecimento Dos nossos telespectadores Volte mais vezes Muito obrigado Está convidado Muito obrigado Voltarei sim Vamos lá Conversamos com o Doutor Fernando Barreiros Sobre essa condição De hepatite viral Aqui no programa A Vez do Povo Pela TV Mar Canal 25 da NET Nós vamos ao último intervalo Do programa E na volta Nós vamos trazer Mais informações Voltamos já Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais de 50% vendido em apenas 2 meses Venha descobrir Por que o Riacho Doce Beach Residência Conquistou tantas pessoas Visite o decorado E conheça um empreendimento Com infraestrutura incomparável Serviços exclusivos E 100% de apartamentos Com vista para o mar Riacho Doce Beach Residência É para investir É para morar É para viranear Construção e incorporação Teto e rava Legal Estamos de volta Aqui com o Fenômeno A Vez do Povo 11 da manhã 51 minutos Vamos lá Sequência ao programa Está chegando a reta decisiva Do programa E nós vamos aí Claro Trazer a informação Para você Que está conosco Ao vivo Na manhã Desta terça-feira As inscrições Para o processo O processo seletivo Da segunda edição 2015 Do financiamento estudantil O FIES Serão abertas Na próxima segunda-feira Pela internet Os candidatos Terão até o dia 6 de agosto Para fazer a inscrição O resultado da pré-seleção Será divulgado No dia 10 Em chamada única Os estudantes Pré-selecionados Deverão Concluir a inscrição Na internet E contemplar E completar Desculpa O processo No estabelecimento De ensino E na instituição Financeira Quem não for Pré-selecionado Passa a integrar A lista De espera O trânsito Está parado Neste momento Na Via Expressa Na avenida Menino Marcelo Próximo ao bairro Antares Uma caçamba Se riscou nos fios E derrubou um posto Nós recebemos aqui Um vídeo da jornalista Lenilda Luna Que passava pelo local E Essas imagens aí Que a Lenilda enviou Já mostra Que a Eletrobras Também já tem informado Que a energia Já foi restabelecida Em parte da região Mas do posto Jacutinga Até a Verdes Mares A previsão É que a energia Só retorne Às 4 da tarde Olha aí Mais um acidente Que acaba levando Todo esse problema Para a sociedade Moradores da antiga Favela do Jaraguá Realizam um protesto Agora pela manhã Em frente à antiga Vila dos Pescadores Elas atearam fogo Na verdade Essas pessoas Que fizeram o protesto E galhos de árvores E cobraram o pagamento Do aluguel social Da comunidade Devido à manifestação A pista foi totalmente Bloqueada pelos moradores Nos dois sentidos E o fluxo de veículos Foi interrompido Equipes do 1º Batalhão De Polícia Militar Foram acionadas E acompanharam O protesto Pacificamente Os manifestantes Alegam que não recebem O pagamento Do aluguel social Anunciado pela Prefeitura de Maceió Para as famílias Removidas do local Mais um caso De protesto Aqui em Maceió Nós estamos mostrando Essas imagens Aqui no Fenômeno A Vez do Povo Tá certo? A obra do artista Plástico alagoano Edmilson Oliveira Ganhou o mundo Em Maceió Sua arte Mudou a paisagem Da cidade E levou a beleza Aos muros De algumas instituições E É exemplo Do Porto de Maceió E do Ministério Público Federal O repórter Fernando Palmeira Teve a oportunidade De conversar com o artista E nos traz Mais detalhes Vamos ver Quem passa pelas avenidas Márcio Canuto E Dona José Fadimelo Aqui cruzando Pela passagem de nível Aqui do Barro Duro Em frente Vai logo ver Uma obra maravilhosa No muro da sede Do Ministério Público Federal A obra plástica Do artista Alagoano Que está aqui Sendo aplaudido Pela iniciativa Ele que nos dá O privilégio De falar agora Conosco Pela TV Mar Edmilson Oliveira O que é que realmente Você trouxe aqui Para esse grande muro Fazendo esse grande mural De arte No Ministério Público Federal Aqui no Barro Duro Bem É um prazer Falar um pouquinho Sobre o meu trabalho E aqui Na verdade Eu recebi O convite Para fazer esse trabalho Aqui no Ministério Público E abordamos vários temas As matas Cerrados e catingas As minorias No caso Indígenas e quilombolas Representamos também Através das três letras Das iniciais Ministério Público Federal O Rio São Francisco Também representamos aqui O passo Imperial De Penedo Que é Também Falando sobre Os prédios públicos Históricos Exatamente E acessibilidade Educação Saúde Enfim E todo esse trabalho aqui Representando também A acolhida Isso Exatamente O Ministério Público Aí representado por Jesus Acolhendo também as crianças Como gesto de Direitos sagrados A criança Adolescente Na verdade Essa figura Que eu criei Representa O órgão Acolhendo Agora fala um pouco Da sua vida Você começou Precocemente Aos 10 anos de idade Já Revelando sua arte É Aos 10 anos Eu cursava Quinta série Antiga quinta série E fui reprovado em artes Era o pior da classe A professora passava os trabalhos E eu fazia E na verdade Era mal interpretado Eu não mandava ninguém Fazer meus trabalhos Enfim E daí começou A minha paixão A minha Pela pintura Enfim E eu sou Como autodidata Tive que fazer experimentos A minha vida toda E confesso a você Que deu certo Sim E já representei O nosso estado Na Suíça Por duas vezes Duas exposições Que eu fiz lá Viajei todo o Nordeste E uma parte Boa de outros estados Levando esse trabalho Murais E fazendo oficinas Ministrando oficinas E pintura Para as comunidades A arte que está E deve estar presente Na vida de cada um de nós Principalmente o artista Ele começa a revelar Como é o caso aqui Das grandes atribuições Do Ministério Público Em especial aqui O Ministério Público Federal É um grande nome Da arte plástica Um alagoano Que nos enaltece E nos representa Muito bem Fora de Alagoas Dentro do Brasil E também no exterior Vale a pena Você com todo cuidado Claro no trânsito Dar uma olhadinha Ou desça do carro Aqui no Ministério Público Federal Para contemplar e analisar O passo a passo E os símbolos Que ele traz de Alagoas E das atribuições Do parquê Do Ministério Público Federal Aqui do Barro Duro Com as imagens Do Flávio Santos Fernando Palmeira Para a TV Mar Canal 25 Da organização Arnão de Mello Na NET Muito interessante Esse trabalho Realizado por esse artista Que precisa ser valorizado Sim E o Fernando Palmeira Trouxe todos os detalhes Assim nós vamos Encerrando Aqui mais um Fenômeno a Vez do Povo Pela sua TV Mar Canal 25 da NET Eu quero deixar Um forte abraço Para você Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Por estar conosco E estaremos de volta amanhã Se Deus quiser Para trazer mais notícias Notícias do seu interesse Aqui no Fenômeno a Vez do Povo Um grande abraço Para você E um ótimo restante de dia A gente se vê